Nos primeiros processos, o atacante Aleilson do Águia e o lateral direito Hugo Deleon do São Raimundo. Aleilson levou um jogo já cumprido e Hugo Deleon, dois jogos, não enfrentará o Ananindeu amanhã. O atual técnico do Remo, Arthur Oliveira e seu auxiliar Nildo Pereira, também foram julgados. Processo antigo, Arthur e Nildo ainda trabalhavam no caçanhal. O advogado do Remo, Rubens Leão, na defesa usou a tecnologia, DVD. As imagens do jogo Águia e Castanhal exibidas no Bola na Torre da TV RBA. É a tecnologia a serviço da justiça esportiva. O direito esportivo faculta nós apresentarmos a imagem da partida, né? E como nós tínhamos a imagem e trouxemos o equipamento para apresentar, que refutamos, foi bastante esclarecedor. O segundo argumento usado pelo advogado foi a prescrição. O incidente ocorreu no dia 7 de fevereiro. A denúncia foi apresentada no dia 10 de março. Da ação até o oferecimento da denúncia, inspirou o prazo dos 31 dias. A primeira comissão aceitou o pedido de prescrição e o processo foi arquivado. Para Arthur Oliveira, técnico azulino, alívio e justiça feita. Em nenhum momento me dirigi, as imagens foram bem claras, né? Fico feliz, né? E mais uma vez a verdade prevaleceu. Ano passado eu tive muitos problemas e prometi para mim mesmo, porque eu tenho muitos amigos ali também no meio, né? Que não ia mais me desgastar como me desgastei ano passado. Talvez algumas coisas que aconteceram esse ano tenham reflexo do ano passado, mas os próprios árbitros, as pessoas que estão à frente, sentiu esse amadurecimento, essa mudança. Até porque não tenho nada a ganhar com isso, só a perder. E a gente tem que respeitar, né? Os árbitros também são humanos, também tem esse direito de errar, como nós erramos também. A lentidão do TJD do Pará é hoje alvo de preocupação. Os procedimentos da Justiça Esportiva, eles têm que ser cédres. Exatamente porque eles tratam, muitas vezes, de competições de curta duração. Então, eu acredito que isso é uma questão que tem que ser levada ao presidente do Tribunal de Justiça Esportiva, exatamente para que esses fatos ocorridos durante as competições não fiquem impunes. São providências que o presidente do Tribunal de Justiça Esportiva tem que tomar, porque, infelizmente, dá em conta a imagem do Tribunal de Justiça Esportiva. Obrigado. 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 Obrigado.